Mais uma semana de show sujeira, eu estou no centro de Londrina e hoje a gente veio presentear a Verônica, que ela mora em um prédio, né? Então a gente tá aqui aguardando já e eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai chover e eu tô aqui de óculos de sol. Sabe aquela frase, sol e chuva, casamento de vilva? Não, não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas enfim, eu vou ficar de óculos porque eu tô com essa linda caixa da Betanin pra entregar pra Verônica e lá dentro eu tiro os meus óculos. Vamos lá então ver se ela tá em casa. Eu já tô aqui no elevador, tô indo pro sétimo andar, a Verônica mora lá no sétimo e já estamos aqui, gente. Enquanto isso, tô aqui conversando com vocês, sabendo como é que tá a sua vida. A minha tá ótima, graças a Deus. E melhor ainda porque a gente fica muito feliz de presentear as pessoas e facilitar a vida das pessoas e da dona de casa. Chegamos! Olá! Tudo bem? Verônica, tudo bem? Obrigada por nos receber. Tudo bem, gente. Prazer é todo meu, fiquem à vontade. Essa casa é muito limpa, podemos entrar aqui, Verônica? Claro. Fica à vontade, a casa é de vocês. Quero mostrar aqui os presentes que a gente trouxe pra você, mas ó, vai facilitar a sua vida, que já é bem limpinha, pelo visto. Quem que limpa? Obrigada, sou eu mesma. Menina, parabéns, tudo super branquinho, limpinho, não tem nada fora do lugar. Não, sou eu mesma que cuido, faço questão. Você gosta de limpar a casa? Gosto, gosto de manter do meu jeito, né? Então é melhor que eu faça, porque outra pessoa fazendo não vai ficar igual. Só a gente que sabe, né? Então vamos lá, Verônica, a gente trouxe pra você essa caixa. Cheiro da limpeza. Você, você, parece que você tava fora do Brasil, me conta. Fiquei um mês no México, fui visitar minha filha, meu neto, meu genro. Sua filha mora lá? Mora, mora lá. Faz uns sete anos que ela mora lá. E é por isso que a casa tá limpinha assim? Porque você ficou fora? Não, ficou até bem empoeirada, daí eu cheguei e já dei uma geral nela. Você falou que é você que faz, mas você trabalha fora também? Trabalho, trabalho sim. Como é que você concilia? Ah, é que eu trabalho à tarde e à noite, né? Até às dez. Então de manhã eu tenho tempo de limpar tudo e manter também. O importante é manter pra não ficar tudo acumulado. Segredinho de dona de casa, gente, vamos seguir. É importante manter pra não ficar tudo acumulado. Gostei da sua frase, Verônica. Agora vamos ver os produtinhos da Betanin. Ah, eu amo isso daqui, gente. Eu até tenho ali. Olha, depois eu vou querer ver, hein? Sim. Ah, e esses aqui também são ótimos pra pendurar. Uso muito, tenho uma ali, tá velhinho. Precisando de um novo? Esponja mágica, já usei. É maravilhosa. É ótima, não precisa ficar fazendo tanta força, ela deixa limpinha. Essa daqui, dependendo da sujeira, você não precisa nem colocar produto, ela vai limpando sozinha. Só água mesmo, não é? Eu já usei. Isso daqui é ótimo, gente. Não só pra segurar a roupa, mas também pra fechar os pacotinhos de biscoitos. Você chama de prendedor ou pregador? Eu chamo de pregador. Ah, então eu chamo de prendedor. Coisa de regionalismos, né? Ah, saquinhos de lixo, papia, banheiro, uso bastante. Ainda mais aqui no prédio, que tem que separar tudo, né? Então é ótimo. Paninho de limpeza. Esse eu não fico também, uso direto. Isso daqui também é ótimo. Uso muito essas esponjas pra limpar tudo. Louça, azulejo, tudo. Tudo uso. E pra você que é bem limpinha, né? A gente percebe, essas esponjas, Verônica, ela tem um íon de prata e ela mata quase 100% das bactérias. Já foram feitos vários testes e ela é bem limpinha, você pode confiar. Ai, que ótimo, porque eu sou meia neurótica com as bactérias. Até antes da pandemia, depois ficou pior, agora eu tô tentando relaxar um pouquinho. Ah, então com essa daqui você pode ficar super tranquila. Gente, que ótimo. E ainda vem uma caixinha maravilhosa pra gente armazenar tudo. Eu gosto de organizar tudo assim mesmo, em caixa. E deixar tudo arrumadinho. Esses aqui eu já uso. Meu rodinho de pia tá na hora da morte, então vem na hora certíssima. Agora esse aqui você falou que você tem igual? Tem, eu já uso, tá? Vamos ver, gente. Vamos ver, a gente pode ver. Essa cozinha dela aqui é um exemplo, é um exemplo de cozinha. Ah, ela falou a verdade, gente. Tem aqui também, ó, que eu uso, deixo aqui, tem lá. Então são coisas que eu já costumo usar mesmo, pra manter tudo mais fácil. Porque você lava, limpa, depois você joga ele embaixo d'água e ele já sai limpinho. E ele dura umas 30 lavagens, viu, Verônica? Sem rasgar. Dura, ele é ótimo. Gente, agora eu vou falar pra Verônica. Fala três vezes, show sujeira. Show sujeira, show sujeira, show sujeira. Aê, Verônica. Tá lindo, hein? Ó, faz que nem a Verônica, manda lá pra gente no arroba tarobacidade londrina. Você falando três vezes, grava um áudio, tá? Não vale escrever. Show sujeira, show sujeira, show sujeira. A Verônica já deu um show aqui pra sua sujeira. Eu acho que sua casa nunca foi bagunçada, suja, nada, né, Verônica? Não, eu costumo manter tudo bem limpo. Eu sou virgiliana, né, virgiliana, então o pessoal fala que a pessoa quer que seja de tudo perfeito. E eu sou assim mesmo. É? Coisa de signo, será isso? Eu acho, porque eu sou muito exigente. Tanto que eu não consigo nem ter uma faxineira. Eu prefiro fazer, porque daí já sai do meu jeito. Quem mora aqui com você? Aqui só eu e meu esposo. O seu esposo sofre com essa sua mania de limpeza? Não, porque ele também tem umas manias. Ele não suporta ter louça suja na pia, tem que dormir tudo limpinho, então ele ajuda lavando, é ótimo. Ah, é o casal perfeito, então. Mais ou menos, mas é na limpeza, sim. Eu sei. Ó, aproveita e manda um beijo pra filha que tá lá no México, daí ela pode ver pelo Facebook. Um beijo pra minha filha Paula, que tá no México, pro meu genro Elbis, pro meu neto Benjamim, que é o amor da minha vida. Eu amo vocês, muito obrigada por tudo. Esse mês que eu fiquei no México foi tudo maravilhoso. E voltei, coração partido, mas tem que voltar, a vida continua. E com a casa limpa. Com a casa limpa. Ai, gente, então esse foi o nosso Show Sujeira, semana que vem tem mais. E aí